Que delícia ser de esquerda! Estou aqui com o meu amigo, jornalista Diego Casagrande, que está com um livro novo na praça. Na praça não, na verdade no site, 100% financiado pelo cidadão, Proud Funding, por você que está assistindo aí, que se interessa justamente por saber mais sobre política e saber sobre essas falácias, a hipocrisia da esquerda nacional, né Diego? Isso. E o nosso aumento político. Exatamente. Falta um pouquinho mais sobre o livro. Bom, na verdade, que delícia ser de esquerda é o título de uma das crônicas. Olha, são dezenas e dezenas de crônicas. O livro terá quase 300 páginas. E pega um momento importante do país, um momento difícil, também um momento de renascimento da sociedade civil, da política na cabeça dos jovens, que são esses últimos dois anos e meio que nós estamos vivendo e com o ápice dessa crise aí do segundo governo Dilma. Então tem muitas crônicas, muitos artigos. E o que delícia ser de esquerda é uma crônica, na verdade, que trata justamente dessa opulência, que nada mais é do que hipocrisia dos esquerdistas, dos socialistas. Porque eles falam muito em socialismo, enfim, em todo mundo igual, né? E na verdade, quando podem, viajam de primeira classe para a Europa, quando podem, baixam champanhe de mil reais. Todos os esquerdistas que eu conheço, os petistas e outros, nessa última década acabaram pegando bons cargos nos governos, em tudo que é lugar. Onde tem um governo, pode ser uma prefeitura, estados ou a própria União, tem um cara lá mamando do nosso dinheiro. É um pessoal que, em regra, não trabalha e não produz como a maioria dos brasileiros. Então essa é a crítica. Os caras acabam ascendendo na vida sem fazer por merecer, com a gente pagando a conta. Então essa é uma das críticas. Mas o livro também, enfim, tem muita coisa sobre a violência no Brasil, sobre a injustiça no Brasil, sobre questões do nosso estado aqui, né, Marcelo? O Rio Grande do Sul. Sobre a doutrinação em sala de aula, que é feita por muitos professores e nós temos que dizer um basta. Contra a impunidade, a favor da Lava Jato, a favor do povo na rua, nessas manifestações maravilhosas. Vai estar tudo isso no livro. Que delícia ser de esquerda. Bom, pessoal, vocês viram aí Diego Casagrande falando do seu livro, Crowdfunding. 100% financiado pelo cidadão. Não tem lei Rouanet, não tem dinheiro público. Em tempo de jornalista chapa marrom, como a gente vê por aí, Diego. É um orgulho pra nós. Podemos dizer que tem jornalistas de verdade no Brasil, realmente trabalhando pra falar aquilo que precisa ser dito. Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado. E todo mundo aí, eu já comprei a minha edição, vocês podem ver o site aqui no nosso vídeo, e também na descrição o link pra fazer a compra do livro. Pode ser por 40 reais o livro. A partir de 40 reais. Tem várias modalidades ali que as pessoas podem aderir. A partir de 40 reais recebe em casa, mas o cidadão vai lá e escolhe. Ele pode pegar o de 40, pode pegar o de 50, pode pegar o de 100. São várias modalidades, paga com cartão de crédito e recebe em casa. Obrigado, Marcel, por me convidar aí pra estar no teu prestigiado Facebook. Que é isso, Diego. Grande cara, super viajado, conhece muito histórico dos Estados Unidos, viaja o mundo, volta e meia, pra trazer informação pros ouvintes também, dos seus programas na rádio, na internet. E apesar de conhecer tanto o mundo aí afora e poder ter oportunidade exterior, ele pensa como eu. Nós não queremos viver em outro país, nós queremos viver em outro Brasil. É isso aí. E parabéns pelo teu trabalho na Assembleia. Tá fazendo grande diferença na nossa Assembleia Legislativa. É o princípio de voos muito mais altos, eu tenho certeza. Valeu. Tamo junto. Um abraço.